Mais um aí, garrete, montão, forró de verdade, o papai Chamou a bola, bota, tchau Sabe o do piseiro, pega a nova segura do Brasil Respeita o véio, o véio chegou, papai Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele O que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele E o que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho E o que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho E o que que me sente em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Tchau, tchau E o robô cani tocando Rasga só que é cv O engenho do cavaco RDC, cv, ex, DP do baledão Abra a bala e solta o sonho, vamos dançar com a Romney O véi chegou, papai Mas recebe um do pincel Chama na bota, chão, chão Ela mandou uma mensagem Disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Ela mandou uma mensagem Disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Fecha os olhos agora e vamos inventar E manda uma cena, lá pra cima, cancão, cancão Ebolando devagar, não vai sentando Vai sentando Vai sentando, vai Uhul, tchau Deixa eu dar dois quilos RD7C3 Fugiu do cavaco Master Drive, o melhor pré-drive do Brasil Fecha os olhos agora e vamos inventar E manda uma cena, lá pra cima, cancão É pra gente namorar, ela gosta do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi veilando devagar, não vai Fecha os olhos agora e vamos inventar E manda uma cena, lá pra cima, cancão Eba balloonando devagar, não vai Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Fecha os olhos agora e vamos inventar Imagina a cena, por cima canta o canto Rebola a noite devagar, ou vai sentando? Vai sentando, vai! Rosa! Paredo Glaube! Gordião da Palope! Bora Josibala! Agrício Farias! E a turma de Fagundi! Tamo junto, mechurado! Tá chegando mais um aí! Bota pra quebrar! E obra bala e solta o som! Estúdio Supapo gravando tudo ao vivo! Alô, Pedro Lupi! Tamo junto, meu patrão! Aqui em João Pessoa ela já pegou gerão Aqui na Paraíba ela já pegou gerão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão No dia 25 eu vou dar um presente pra tu No dia 25 eu vou dar um presente pra tu Se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Show! Rosga pra pau! É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É, se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Vai perguntando aí Vai perguntando aí E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se eu me alcançar no dedo A cada dia da semana tem uma que me arroia Tchau! E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se eu me alcançar no dedo A cada dia da semana tem uma que me arroia Tchau! Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o trago tiro todo dia nasceu Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o trago tiro todo dia nasceu Deixa eu dar dois aqui Ei, dá saudade, papai Essa mexida derrubou Por o caminho do vento Foi soplando água ardente Tchau! 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 O velho chegou! Mais uma pressa mundial! Alô DJ Coppel, alô Playboy Tamo junto, papai! Entra no carro novinha Se ajoelha e vai mamar Sei que tu tá louquinha Pois já ligo querendo dar Ele é só botadão Falei não aguento não É só colô A tia devagar na pepeguinha 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 Devagar na pepeguinha Devagar na pepeguinha Tia devagar na pepeguinha Tia devagar na pepeguinha Tia devagar na pepeguinha Só colô A tia devagar na pepeguinha Devagar na pepeguinha A tia devagar na pepeguinha Eu conheci uma americana Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Tia devagar na pepeguinha Em husband Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar E não deu outra por meio, uma chamei pra dançar E ela dizia assim Ela dizia Como é que essa mulher nasce? É o quê? Para Jorge André Rapaz, é um prazer enorme Ele tá gravando aqui este CD Juntamente com o Estúdio Subapo Gravando tudo ao vivo aqui Tchau Bota mais uma pegada, papai Abra a bola e solta o sonho Vamos ao chefão, Robini Um é que é louco, papai Alô, parei, mano, oficial E Gonçalo e CD E revoada com as bandidas dentro do carro importado Vai que bagulho doido, ela sentando pra caralho E cê dança em suas coisas, coisas provocando Ela no meu ouvido me pedindo a tudo estando Ela no meu ouvido me pedindo assim, ó Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Que solta, por solta o sonho Já tô solta o sonho Já tô solta o sonho Já tô solta o sonho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se assando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se assando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se assar pra caralho Alô Sabrina, SLV022, como é? Jói, eu sou Costa da Bahia Se segura na equipe, segura no paridão Bora, Lãozinho, Produções Só enchendo e derramando Ai, papai Tchou Errou Terminal, só no treminão Embaixado do brega Tchou No vale de favela, novinhoto joga forte Na festa de raquejada, novinhoto joga forte Vai jogando Bora, Lucas, diretamente em Monteira Maior cidade da Paraíba Daniel Silva Show Borrou, Micael na mídia Bora, João da Rua, em novinhoto e sete Gabriel do Maranhão Pedir pra Paraparão E obra a bola e solta o som e vão dançar forró, menino Serviu do Piseira, pegada mais segura do Brasil O de você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho pra ser lovinhinho Tu me pega confusão daquele jeitinho Eu peço no meu bota Gostou de leite nosso Toda ponta de pó Eu faço o coitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar Sequência de lágrimas Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar Sequência de lágrimas Hoje você na minha casa a conversa é outra Eu vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho pra ser lovinhinho Tu me pega confusão daquele jeitinho Toda ponta de pó Eu faço o coitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar Sequência de lágrimas Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar Sequência de lágrimas E abra uma lição do som pra pão Deixa eu dar dois quilos Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentinho Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentinho Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando O que? O que? Chamando seu nome Sento, sento, rebolando Chamando seu nome Dupo, suco, rebolando Chamando seu nome Pra sair com a ponta ronda Tem que ter do jeito o homem Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentinho Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentinho Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando Chamando seu nome Sento, sento, rebolando Chamando seu nome Dupo, suco, rebolando Chamando seu nome Pra sair com a ponta ronda Tem que ter do jeito o homem Eu sento rebolando Chamando seu nome Sento, sento, rebolando Chamando seu nome Dupo, suco, rebolando Chamando seu nome Pra sair com a ponta ronda Tem que ter do jeito o homem Alô André Tecla, Galando Pigeiro Arnaudinho Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, dentro da Evolta E abra a mala e salta o sonho, anda a safarra, menina O né chegou, papai, mas recebe o do piseiro Chama lá, bota, show! Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada E vestido curtinho, de rabito, reenfinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evolta Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada E vestido curtinho, de rabito, reenfinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evolta É ao vivo, é tudo ao vivo, é tudo ao vivo Na mirada flecha e dá pra amar, nós mente macho Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, dentro da Evolta Tocando as cobertas, me te jogando na cara Na mirada flecha e dá pra amar, nós mente macho Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, dentro da Evolta Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada E vestido curtinho, de rabito, reenfinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evolta Eu cheguei no piseiro, eu cheguei no piseiro E vestido curtinho, de rabito, reenfinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evolta Tocando as cobertas, me te jogando na cara Na mirada flecha e dá pra amar, nós mente macho Se se faz de santa, vai tomando, vai beber Se se faz de santa, dentro da Evolta Tocando as cobertas, me te jogando na cara Na mirada flecha e dá pra amar, nós mente macho Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, dentro da Evolta Opa, opa, oi! Obrigado, galera, que ficou até o final do meu show! Tamo junto e me chorando até a próxima, se Deus quiser! Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate! Me bate e xinga, o problema é que ela bate Me bate e xinga, eu sou apaixonado, riado Eu sou apaixonado, riado por essa mina O problema é que ela bate Me bate e xinga, o problema é que ela bate Me bate e xinga Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua vida Ai, Deus esquisito, saudade do tempo que eu bebia Chocou na bota, chocou, é só a xinga derramando Eu sou apaixonado, riado por essa mina Eu sou apaixonado, riado por essa mina O problema é que ela bate Me bate e xinga, o problema é que ela bate Me bate e xinga, eu sou apaixonado, riado por essa mina Eu sou apaixonado, riado por essa mina Mas o problema é que ela bate Me bate e xinga, o problema é que ela bate Me bate e xinga Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate e xinga e senta na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate e xinga e senta na sua vida Eita, abraço mundial Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba Mas hoje eu tô pesadão, carregando vários pentos Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente E os mano tá tipo um bombe e as vendas E vai taca, vai taca, vai taca Presta um olhar Alô, F, 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 F Alô, 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 F, 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 F F, 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 F F, 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 F Rafa, papai! Sucesso André Barrão, tamo junto é o patrão! Isso é rato do Piseu Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuto um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bombe, às vezes a bunda um granado Vai taca, vai taca, vai taca Vai tacando, vai bebê Mais uma pressão aí, ó Biu do Pizeiro, Armando Lima, estouro mais um pra todo o Brasil Armando Lima, Biu do Pizeiro Ai carai, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai carai, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tempo morta-fombado, ela me bate com a bunda Bate, 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 bate Bate com a bunda, bate, bate E bate, bate com a bunda, bate E bate, e bate E bate com a bunda, bate E bate, bate E bate com a bunda, bate E bate, e bate E bate com a bunda A pegada é diferente, difícil A paixona é três minutos de ideia Pra ela te derrubar A pegada é diferente, é difícil A paixona é três minutos de ideia Pra ela te derrubar Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Tipo mortal combate Ela me bate com a bunda Bate, bate, e bate Bate com a bunda Bate, bate, e bate Me bate com a bunda Bate, bate, e bate Me bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Rasga papai, a pegada mais segura do Brasil A pegada é diferente, é difícil A pegada é diferente, é difícil A paixona é três minutos de ideia Pra ela te derrubar A pegada é diferente, difícil A paixona é três minutos de ideia Pra ela te derrubar Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo mortal combate Ela me bate com a bunda Bate, bate, e bate Bate com a bunda Bate, bate, e bate Me bate com a bunda Bate, bate, e bate Estourou azul o meu patrão Armando o livro Pede pra parar Parou Rádio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto